E a Credilá não para! Hoje eu tenho não um, mas dois excelentes recados para passar a vocês. O primeiro deles é que o Sérgio Leal e a sua equipe acabam de lançar mais um empreendimento, também com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, linha Premium, com mais característica da Credilá, né? Dessa vez eles estão lançando a essencial Anitta Malfatti, que fica ali no bairro Jardim Guilhermina, em Praia Grande, e tem apartamentos de dois dormitórios, com uma suíte, varanda gourmet, área privativa de 53 a 55 metros quadrados e uma vaga de garagem. Além disso, lazer completo, com salão de festas, espaço cinema, área fitness, salão de jogos, piscina adulta e infantil com bordo infinito e deck molhado, e ainda mais, o empreendimento tem excelente localização, ele fica ali na rua Nicarágua, próximo a vários comércios, supermercado extra, McDonald's, farmácias, pronto atendimento da Unimed, fica ali pertinho, casa de carnes, poços de combustível, enfim, toda a infraestrutura no ao redor do empreendimento. E o segundo recado é que o residencial Tarsila do Amaral, que estava com o início de obras previsto para julho de 2020, foi antecipado para maio de 2020, portanto já estão em andamento a todo vapor as obras, com o mesmo capricho e qualidade que são característicos das obras da Credilar. Quem passar ali na rua João Ramalho, com a Estácio de Sá, no bairro da aviação, vai se surpreender com o ritmo das obras do Tarsila do Amaral, que aliás, me parece, pelo mesmo dia que nós estamos gravando aqui, ainda tem algumas unidades à venda. Entre no site da Credilar, que está aí na sua telinha, ou confira pelo telefone as informações para ver se você ainda pode adquirir no Tarsila do Amaral, ou em qualquer outro empreendimento, lançamento da Credilar, que está sempre em ebulição. Parabéns ao Sérgio Leal e parabéns a toda a equipe.